Maikinho Pereira é ator, comunicador e humorista. Já fez shows e palestras em mais de 500 empresas pelo Brasil. Minha mãe, meu pai, meu irmão, são eles que fazem com que eu saia de casa empolgado todo dia, que eu busque meus objetivos e são eles o meu motivo para que eu volte sempre bem, feliz, para casa. É repórter do SBTRS, participando de diversos quadros da emissora. Opa, como é que é teu nome? Charles. Charles? De onde é que tu é, Charles? Charles? De lá de São Leopoldo. São Leopoldo? Oxa, diz uma coisa. Gostou da nossa praia? Tá ótimo, né? Ainda mais essa piscina aí, eu quero ver tu entrar depois, hein? Maikinho atua também como apresentador e mestre de cerimônias. Se adapta de acordo com o público, podendo variar seu estilo do formal ao bem-humorado e descontraído. Olha a galera, quer ver? E aí! E aí, quer o Maikinho como apresentador do seu evento? Então chama a gente! E aí, quer o Maikinho como apresentador do seu evento? E aí, quer o Maikinho como apresentador do seu evento? E aí, quer o Maikinho como apresentador do seu evento?